Oi, minhas patroinhas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um episódio da nossa quinta da resenha. Pra você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Beatriz, pode me chamar de Bia. Sou influenciadora digital há mais de 5 anos. Seja muito bem-vinda ao meu cantinho. Esse é o meu quadro quinta da resenha, onde toda quinta-feira eu trago uma resenha pra vocês de algum lançamento, algum produto que eu ainda não usei, pra poder contar a minha opinião. E o vídeo de hoje, gente, é com esse lançamento aqui, ó, da Haskell, junto com o Cabelereiro Calvo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, né, pelo aplicativo vizinho, o Cabelereiro Calvo, que agora ele tem cabelo, que é o Alan Vivian. Essa é a máscara líquida, que ele lançou juntamente com a Haskell. E claro que eu não poderia deixar de trazer resenha pra vocês. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanhar, que é aonde eu estou todos os dias com vocês, tá bom? E bora pra resenha de hoje com a máscara líquida do Cabelereiro Calvo. Bom, como o nome diz tudo, é uma máscara líquida. Ó, você abre aqui assim. E é realmente, ó, um líquido que entrando em contato com a água, quando você aplica no cabelo, ela vira uma máscara capilar. Ela não vai virar uma máscara aqui, porque não tem água, né? Mas vocês vão ver na hora que eu for fazer a aplicação no meu cabelo. Vou lavar meu cabelo aqui no tanque, que eu adoro lavar o cabelo no tanque. Tá calor, o tempo tá bom pra lavar aqui. Eu vou usar esse shampoo aqui da Pantene, que é o micelar. Eu gosto muito desse shampoo. Pra quem tem cabelo oleoso, ele é uma opção muito boa. E aí eu vou lavar apenas com shampoo pra poder começar a aplicar o tratamento. Cabelo lavado. Minha blusa aqui não combina nada com o meu cenário, mas relevem. Acabei de chegar da academia e tô gravando pra vocês. Mas vamos lá. Vai ser a primeira vez que eu vou usar essa máscara, então, né, terei aí as minhas primeiras impressões com ela, porque eu não sei se vai dar certo. Na máscara, gente, aqui na embalagem, vem um negocinho, tá vendo? Com um dosador. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez doses pra poder ser usadas, tá? Você consegue medir aqui na lateral. E tá prometendo o seguinte. Máscara líquida lamelar é um tratamento ultraprofundo de textura fluida, que, quando ativada sob a água dos cabelos, se transforma em creme e penetra profundamente na fibra capilar, com alta emoliência. Sua ação intensiva e imediata restaura as lâminas danificadas dos fios, reduzindo a porosidade, a aspereza e a dificuldade de penetrar. A centela asiática e os aminoácidos presentes na formulação deixam os cabelos cinco vezes mais brilhantes e saudáveis. Então, bora começar aqui essa aplicação. No modo de uso, tá pedindo pra agitar antes de usar, já lavei o cabelo, e aplicar a máscara lamelar nos cabelos molhados e massagear todo o comprimento por oito segundos. Aí depois você enxágua bem. Quantidade recomendada. Uma dose para cabelos finos ou médios, que é o meu caso. E de duas a três doses para cabelos grossos ou crespos. Se sentir necessidade, utilize um condicionador. Recomenda-se o uso deste produto uma vez por semana. Bom, pra mim, a quantidade é uma dose, porque meu cabelo é fino. E agora está num tamanho médio, então vou usar uma dose, né? Vamos lá. Vou agitar aqui como tá pedindo. E pra abrir é só girar assim, ó. Aí você coloca aqui, ó. Ai, gente, tô curiosa. Porque tá vendo? Esfregando na mão, não acontece nada. Mas vamos ver. Aqui, aplicando no cabelo, o que acontece. Tem um cheirinho. Muito gostoso, tem cheiro de perfume. Você já vai sentindo o cabelo desmaiando, sabe? Fiz a aplicação em todo o meu cabelo. E assim, primeiras impressões, realmente o cabelo vai desmaiando já na aplicação do produto. Você já sente o cabelo, sabe? Mais emoliente. Vai desmaiando realmente. É uma ação bem rápida de oito segundos, como vem prometendo aqui. Ele tem uma textura um pouquinho oleosa na hora que você coloca na mão, mas depois essa sensação de oleosidade some, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar no meu cabelo. O cheirinho. Tem um cheirinho muito gostoso. Não é um cheiro nem doce, nem muito forte. Tem um cheirinho de perfume, porém bem suave. Não é algo, sabe? Gritante. Sobre a quantidade que eu usei, né? Que tem a dosagem aqui que eu falei pra vocês. Eu não cheguei a usar nem metade de uma dose, porque meu cabelo é pouco, meu cabelo é fino e também está em um comprimento, né? Médio, então não usei tanto produto. Então, eu creio que comigo vai render. Mas isso vai de cabelo pra cabelo, como vem explicando aqui na embalagem. Aqui na embalagem não vem falando nada a respeito de ai, deixe tempo de pausa de 3 a 10 minutos ou algo assim. Não, porque é um produto de ação rápida. A única coisa que vem orientando aqui é aplicar a máscara e enluvar o cabelo massageando por 8 segundos, né? Massageando o comprimento do cabelo. Então, assim, ó, que eu já apliquei, já vou enxaguar pra gente poder ver o resultado. Não vou deixar nenhum tempo de pausa nem nada assim, porque é um produto de ação rápida. Agora sim, ó, tirei o tratamento. Gente, não sei explicar. Na hora que você tá tirando o produto do cabelo, né, que eu tava enxaguando, o cabelo parece assim que derrete. Sabe aquela sensação que o cabelo tá derretendo? Era essa a sensação que eu tava tendo, que o meu cabelo tava extremamente desmaiado. Eu não tive a necessidade de aplicar condicionador, então eu literalmente só enxaguei e não apliquei mais nada após aplicar o tratamento. Agora que eu vou vir, ó, com o protetor térmico, porque eu vou usar a fonte de calor. Mas, gente, sério, o cabelo tá uma seda. Mesmo ele estando molhado, já dá pra sentir que ele tá muito macio. E lembra que eu falei pra vocês a respeito da textura um pouquinho oleosa do produto? Então, aparentemente, não vai pesar meu cabelo, porque eu tô sentindo meu cabelo super soltinho. Então, eu acredito que não vai deixar meu cabelo oleoso. Realmente é só a textura do produto, mas não é algo que fica nos fios, sabe? É algo que realmente vai sumindo. A sensação que eu tive é que o cabelo tava absorvendo o produto muito rápido, fazendo com que o produto sumisse do cabelo, sabe? E aí, agora, vou secar esse cabelo pra gente ver o resultado final. Ó, meninas, meu cabelo ficou assim. Eu ainda não apliquei nenhum óleo reparador. A Luiz da Ring Light não está acesa, tá? Mas o cabelo tá muito, muito macio. Agora sim, eu vou aplicar um olhinho reparador. Eu vou usar o Danos Lorazes, da Lola. Ele é um dos meus preferidos, super cheiroso e não pesa o meu cabelo. E aí, eu dou uma esquentada aqui na mão e aplico no comprimento e pontas. Eu tô com muito cabelinho novo, então os cabelinhos ficam tudo pra cima, né? E eu estou há quase um ano sem cortar o cabelo. Então, haja reparador de pontas, gente, pra manter essas pontinhas em dia. Mas, logo, logo, elas vão pedir por um corte, né? Pra pelo menos aparar as pontinhas. Mas, por enquanto, tá tudo ok por aqui. Então, ó, já apliquei aqui o óleo. Eu vou deixar meu cabelo um pouquinho na tocaneiro, pra deixar mais alinhado ainda. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, assim, o cabelo fica extremamente macio. Realmente tá bem brilhoso. Não pesou meu cabelo, igual eu estava imaginando que fosse pesar por conta da textura do líquido. Mas não pesou absolutamente nada. Eu até senti que meu cabelo ficou mais encorpado o fio, sabe? Eu acho que é por conta dos aminoácidos que tem na composição. Coloquei a tocaneiro pra poder deixar meu cabelo mais alinhado, né? Diminuir o frizz, deixar mais lisinho. Gente, essa toca aqui, ela é perfeita. Eu vou deixar durante um tempinho, enquanto eu faço algumas coisas. E aí depois eu tiro pra ver o resultado final de tudo, né? Pronto, fiquei uns 20, 30 minutinhos com a tocaneiro no meu cabelo. Gente, olha isso. Parece até que eu fiz chapinha, né? Mas como vocês viram, eu só sequei e deixei esse tempo na toquinha, que dá esse efeito chapinha. Quem usa tocaneiro sabe, né? E o meu cabelo tá super soltinho, muito brilhoso. Resultado do cabelo na luz artificial, que realça bem, né? O resultado, o brilho do cabelo. Dá pra ver bem. O cabelo tá extremamente macio. Bom, vocês viram aí todo o passo a passo, o resultado final. Que inclusive o resultado final também é esse daqui, ó. A diferença é que agora eu estou maquiada. E vocês sabem que toda quinta da resenha eu sempre dou uma nota pro produto que eu tô testando. Uma nota de 0 a 10. E esse produto aqui não poderia ser diferente, né? Vou dar a minha nota de 0 a 10. Que com certeza a minha nota será 10. Foi, gente, assim... Muito bom. A sensação de aplicar o produto. E já senti o cabelo desmaiando. Eu já usei outras máscaras com essa proposta de ser líquida e tudo mais. E quando você enluva, ela vai ficando branca. Essa daqui não. Ela não tem cor nenhuma. Ela continua transparente. Eu até tava achando que não ia dar tanto resultado. Mas deu. Porque o cabelo já vai desmaiando ali enquanto você tá enluvando. Eu fiz da forma que tava pedindo aqui na embalagem. Enluvei bem. Mexa por mexa por 8 segundos. E quando você lava, você vai pro tanque ou pro chuveiro tirar o produto. Seu cabelo está derretido, né? Aquela expressão que a gente usa que o cabelo tá derretido. O cabelo ficou extremamente desmaiado. Então, assim, não poderia ser outra nota a não ser uma nota 10. Porque eu gostei do cheiro. Usei pouco produto. Mas é o que eu falei pra vocês, né? Meu cabelo é curto, né? Um médio agora. Meu cabelo é pouco. Eu não tenho muito cabelo. Então, eu não usei tanto produto. Mas, em relação à quantidade de produto, vai muito de cabelo pra cabelo. E já vem explicando, inclusive, na embalagem. Mas tá tudo muito incrível nesse produto. Porque a embalagem tá lindíssima. Eu sou suspeita a falar, né? Que vocês sabem que eu amo lilás, amo roxo. Então, pra mim, acertou em cheio nessa cor. Tá uma embalagem muito linda. É uma proposta muito legal. Realmente, bem diferente. Eu não precisei aplicar o condicionador, Como eu havia falado pra vocês durante o vídeo. Eu não vi necessidade nenhuma. Meu cabelo ficou extremamente desmaiado. Muito macio. Fácil na hora de escovar. Porque eu modelei meu cabelo depois, ó. Eu tô aqui gravando conteúdo pra vocês. Eu precisei modelar as pontinhas com a escova secadora. Então, você vê que fica mais fácil na hora de modelar e tudo mais. Então, assim. É um produto que realmente vale essa nota 10. E eu já quero saber se vocês já usaram. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa máscara. E é isso, patroinhas. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do nosso quadro Quinta da Resenha. Se você está gostando desse quadro, deixa aqui nos comentários o que você está achando. Qual produto você quer que eu traga no próximo vídeo. Produto que você quer que eu teste. Algum lançamento. Ou algum produto que já tá no mercado há um tempo, mas vocês querem saber a minha opinião. Deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho pra poder trazer o conteúdo pra vocês, tá bom? Não esquece o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um beijo. Eu vou, mas eu volto.